Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês um pouco diferente, um vídeo mais interativo. Vou mostrar para vocês o nosso dia a dia aqui no sítio. Acompanhe então essa aventura e vem comigo! Para você que ainda não é inscrito, vamos fortalecer o canal, né? Se inscreva no nosso canal. E para você que ainda não é seguidor lá no Instagram, arroba reidasaves, não deixe de clicar aqui no sininho, porque o sininho é que vai indicar você quando eu posto um novo vídeo. E, já sabe, né? O joinha, vamos deixar o like. O like fortalece muito o nosso conteúdo, o nosso canal. Vamos lá então para continuar com o vídeo. Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês hoje a estrutura que nós temos aqui no sítio reserva. A estrutura do criatório em si, certo? Ali embaixo, aqui nós temos um orquidário, tá? Essa estufa grandona é um orquidário. Atrás da estufa, tem aquela casa de tijolinho, no segundo andar lá. Ali é o local onde eu estou começando a criar a periquita australiana. Já tem bastante coisa ali, nós estamos ampliando. Os periquitos australianos, eles ainda estão naquela fase que nós estamos montando as matrizes. Já comercializamos algumas coisas, mas principalmente para aumentar o plantel, para fazer, para vender para casa pet, tá? Vamos colocar dessa forma. Então ali são os periquitos. Aqui eu vou levar vocês para mostrar naquele, naquele, naquela obra ali de dois andares, naquele galpão de dois andares. É onde ficam embaixo, basicamente, ringue-necks. E depois em cima tem rosela, cabeça de ameixa, head ramped, no segundo andar. O primeiro andar todo são ringue-necks. Aqui nós temos o que eu chamo de viveiro de recriação, que são os viveiros de oito metros de comprimento por três de largura, tá? Oito de comprimento por três de largura. E a parte dos puleiros. Ali, intuitivamente, eu fiz e funcionou muito bem a parte do voo das aves, que eles têm que sair de um puleiro e fazer a curva para ir para o outro puleiro. Isso eu vou mostrar a vocês lá, daqui a pouco, de perto, tá? E aqui são viveiros que nós ainda estamos terminando, que é para receber parte da produção desse ano. Esses viveiros aqui são quatro viveiros, que têm oito metros por dois de largura. Deve dar uns dois e vinte, mais ou menos, dois e vinte de altura. Com corredor de segurança. Não pode faltar corredor de segurança. Aqui só falta colocar a tela e o telhado e os comedoros. O restante já está pronto, ok? Vamos lá, então, que eu vou mostrar a vocês agora as nossas instalações. Vem comigo! Aqui, então, é o galpão onde ficam, basicamente, os ringnecks. Aqui embaixo, em cima tem rosela e red rampant, em maior quantidade, cabeça de ameixa e tudo mais. Os médios, para maior um pouquinho, ecletos, ficam aqui. Aqui nós temos essa parte que é o corredor de segurança, que eu sempre friso nos vídeos que nós não podemos deixar de ter corredor de segurança, ok? Você tem que ter corredor de segurança. Consiste nesse portão, entrou, tem outro portão lá. Para que que é isso? Inclusive, aqui, o corredor de segurança é uma exigência que nós temos das normas ambientais, certo? Se uma ave lá de dentro foge da gaiola ou do veiro que ela está, ela vai ficar presa lá dentro. Se eu não tenho isso daqui, na hora que eu chego e abro o portão, abro para entrar, a ave pode escapar. Por isso que tem isso daqui. Tem o portão, entrou, fechou e aí foi para o outro. Se uma ave que estiver escapado lá, estiver por ali e vier escapar, ela vai ficar nessa parte aqui presa, ok? Vamos lá, então. Eu vou ter que colocar um som de fundo ou alguma coisa nesse sentido, porque, lógico, som ringue necks, vão gritar muito agora. Vamos lá. Aqui, já foi feito o trato pela manhã. Agora são que horas? Deve ser umas 11 e pouco da manhã. 11 horas da manhã, que é aquele período que já foi colocada a comida, já foi feito o trato e agora está terminando de ser feito a lavagem, certo? É lavado por dois dias, então está terminando de lavar. Como eu sempre gosto de mostrar para vocês, a vida real não vai ter edição, vocês vão ver na prática aqui realmente. Vamos lá. Não esqueçam do corredor de segurança. Nós passamos por um portão, fechamos, mostra aqui. Está aqui, fechado, certo? Agora tem esse outro portão aqui, que nós vamos passar por ele. Se porventura alguma das aves daqui de dentro tivesse fugido, ela simplesmente estaria presa nesse ambiente aqui. Não esqueçam do corredor de segurança. Nosferta o corredor de segurança. E aí o de milho. Aqui nós temos o depósito de ração, que é aqui dentro também. Perceberam? Perceberam que está na hora de fazer o pedido, né? Já está começando a baixar a história. Vamos lá. Ah, outro detalhe aqui, o carrinho que a gente usa para tratar vazado. Maracujá dos ecletas. Maracujá uns... Maracujá uns... e nós colocamos maracujá com geminex para os ecletos esse maracujá gigante não funcionou tão bem mas é o que foi produzido aqui no sítio que nós colocamos então para os ecletos além da salada nós colocamos maracujá com geminex agora nós o maracujá com Reparem que mesmo sendo um ambiente totalmente fechado, nós colocamos um portão aqui e um portão lá. E nessa rampa aqui tem o corredor de segurança também. A segurança das aves é fundamental. Vamos lá então. Aqui nós temos cabeça de ameixa. Ela está com quatro filhotes e mais um ovinho para nascer. Brava demais. É a fêmea mais antiga que eu tenho. Ela deve ter pelo menos uns 12, 14 anos essa fêmea. E cinco ovinhos galados. Já nasceram quatro. Não dá para ver porque ela não sai do ninho. Aqui tem um setor também que nós ampliamos para ringue-neck. Tem uma fêmea que inclusive... Ah, aqui nós colocamos uma fita amarela para quem está com ovo. Aqui inclusive tem que até trocar. Se já está com filhote é vermelha. Aqui vai ser trocado. Que nasceu ontem e nós não colocamos ainda. Mas normalmente é vermelho para filhote e amarelo para ovo. Aqui é uma fêmea que já botou também de ringue-neck. Já tem alguns ovinhos. Sempre lembrando que você não pode deixar de ter também a contenção visual. Essa contenção visual nós fazemos para todas as espécies. Não só para ringue-neck. Cabeça de ameixa. Todos têm. Todas as asas aqui. Todos os recintos têm essa contenção visual. Ok? Aqui nós temos então o ringue-neck. Aqui são os head-hump. Aqui são os head-hump. Aqui tudo é head. Aqui tem um casal de ringue-neck. Tem alguns na verdade. Mas o que eu sempre digo. O ringue-neck. Nós fazemos sempre um teste com ave de dois anos. Eu particularmente não tenho nada contra quem tem ringue-neck. Quem reproduz o ringue-neck no primeiro ano. Aqui nós temos a prática de só a partir do segundo ano começar a reproduzir. Principalmente as fêmeas, né? E essa fêmea botou quatro ovinhos. Eu já tinha olhado que três estavam galados. Talvez o outro vai galar ainda. Talvez o outro ainda vai apresentar. Mas eu já olhei que tem três galados. Então, o macho e a fêmea. Você nem sabe quem é quem. O macho não está galado ainda. Ou seja, aqui é a prova de que o macho com dois anos antes de ter gola reproduz. Muitas pessoas me questionam. Gil, o ringue-neck com... Sem formar gola, sem ter aquela gola no pescoço. Ele já reproduz? Ele já tira filhote? Aqui está a prova disso. Não tirou o filhote ainda, mas o outro está galado. Ou seja, ele já está fértil, ok? Tem os casais de catarina. Calucito também que nós criamos. Do outro lado nós temos alguns agapornos. Agora ali nós temos o sofazinho. Sempre gostei muito desses pequenininhos também. Eles são bem calmos, né? É a ave de... Eu costumo falar que é a ave de apartamento. Tem aqui um jovem solteiro. Tem alguns casais. Vamos por lá agora. No meio do corredor nós temos roselas. Reparem que aqui, como eu tive que aumentar pela demanda, eu tive que aumentar ringue-neck. E eu aproveitei essas gaiolas que eu já tinha em outro local. Essas gaiolas com bandeja, né? E aqui eu aproveitei elas, coloquei de um lado rosela, do outro ringue-neck. Então essa feleira toda aqui é a rosela de um lado e do outro lado ringue-neck. Todos com proteção visual. Assim a rosela vai ver só o ringue-neck e o ringue-neck vai ver só a rosela. E não vai ter problema, né? De briga. Normalmente não tem, né? Reparem um detalhe aqui, que eu não falei ainda. Em todas as... Os recintos, em todas as gaiolas, nós temos o bebedor automático. Que é aquele biquinho. Já tem vídeo no canal falando sobre isso. Tá até passando da hora de eu fazer um outro vídeo sobre isso. Aqui, ó, listamos as duas caixas d'água. Por aqui. Vou mostrar aqui, ó. Essas são as duas caixas d'água que alimentam essa parte. E lá tem mais duas que alimentam a parte de lá. Então a água entra na caixinha. Que é aquela caixinha de descarga de banheiro que usavam antigamente, né? Ainda usa, aliás. Tem um sistema de vedação, onde sai pelo caninho. E o déficit do bebedouro, tá? Aqui o déficit pra cá. Ali nós temos o sistema de interligar os dois setores. Então essas duas caixas aqui pra esse lado. E lá no final, nós temos mais duas caixas que alimentam a parte de lá. Ok? Com esse sistema de bebedouro, é muito bom. Porque as aves sempre tem água limpa, fresca. Tá? E não precisa de ficar colocando vazio de água, lavando vazio de água. É muito mais prático. Aqui nós só temos que dar manutenção na comida. E limpar o chão. Certo? Daqui a pouco já foi varrido. Tirou o restante de comida e tal. Enfim, tirou o grosso, né? Que a gente fala. E daqui a pouco vai ser lavado. Ok? Bom, aqui então. Cabeja de ameixa. Headhump. Ringnecks. Roselas. Agora nós vamos lá pra aqueles viveiros abertos. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Esse viveiro aqui é o que eu chamo. Como eu falei na abertura. Viveiro de recriação. São oito metros de comprimento. Por dois e um pouquinho de altura. Já dá uns dois e meio isso daqui. Porque aqui o terreno é sustentado. Então eu fiz isso de bloco. E depois nós montamos o viveiro com esses tubos, né? E tem essa parte mais alta aqui. Que é a parte que tem coberta, né? Eles tem que fazer essa curva pra ir de um culeiro pro outro. Quando eu montei o viveiro eu nem tinha pensado nisso. Mas ficou muito bom porque isso força ainda mais a musculatura das aves. Ficou muito bom isso daqui. Eu recomendo dessa forma aqui mesmo, tá? Então é isso. As aves mais novas. Normalmente aqui eu deixo aves que estão pra venda. Ou aves que eu fiquei pra fazer mais aves pra plantel. Nesse caso aqui, por exemplo, a maioria do que tá aqui. Pra não dizer todos. São aves que eu fiquei pra plantel. Sempre eu fico com pelo menos uns 20 a 25% das aves que eu produzo. Pra sempre tá aumentando um pouco mais o plantel. Certo? São aves mais selecionadas. Por exemplo, um pouco de violeta. Que sempre a gente tem que aumentar um pouco de violeta. Um pouco de clerteio. Que você sempre tem que aumentar os clerteios. E por aí vai. Esse daqui, por exemplo, é um clerteio portador de opalino. E é o que eu tô apostando bastante. Nessa mutação. É uma mutação que tem um preço muito bom. E é uma ave magnífica, né? E é isso. Todos esses viveiros. Eles têm esse corredor de segurança. Tá? Aqui quando vai entrar. Entrou aqui. Fechou. E aí sim. Abre esse portão aqui. Certo? Então, todos esses viveiros aqui. Aqui nós temos quatro. Tem esse sistema. Esses aqui embaixo. Que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Pela mesma forma. São viveiros que vão ser usados agora. É. Pra as aves dessa temporada, né? E aqui pela mesma forma. Só falta eu colocar o telhado lá no fundo. E a tela. Praticamente isso. E aplicar um antiferrugem. Porque aqui tá enferrujando. Mas aqui pela mesma forma, olha. Aqui vai tá tudo telado. Esse aqui é o corredor de segurança. Onde a pessoa vai ter que entrar por aqui. Fechou. Aí aqui tem. Esse daqui. Eu fiz um aproveitamento melhor do corredor de segurança. Eu fiz um corredor de segurança pra dois viveiros. Então entrou por aqui. Aí por aqui vai entrar nesse viveiro. Olha aí. Tem que limpar aqui. Tá desativado. E aqui vai entrar nesse viveiro de cá. Certo? Então esse sistema aqui. Ficou até mais econômico um pouquinho. Não tive que fazer um corredor de segurança. Pra cada viveiro. Igual eu fiz no outro ali. Aqui eu fiz o corredor de segurança. Pra atender os dois viveiros. E ficou muito bom. Ok? Nesses viveiros aqui. Eu estava com algumas orquídeas. Aí eu fiz uma parte pra colocar as orquídeas entre um viveiro e outro. Mas pela ornamentação também. A irrigação delas. Tá parada. Eu tenho que reativar. Mas elas estão. Mesmo assim elas estão bem. Coloquei bastante planta. Isso daqui é um pé de acerola. Coloquei uma carreira de acerola. Aqui foi um teste que eu fiz também. Com calopsitas nesse viveiro grande. Algumas pessoas dizem que calopsita não voa. Que calopsita não pode ficar em viveiro grande. Estão muito bem aqui. Voando muito bem. No viveiro de 8 metros. Aqui mais outro viveiro que tem aves pra próxima temporada. São aves 2020. Nós estamos hoje no ano de 2021. Então são aves que eu vou colocar. Eu vou acasalar. Eu vou levar lá pra dentro. Pra próxima temporada. Ok? Então é isso. Esses viveiros aqui. São os viveiros de ferro. Tá? Agora lá embaixo eu vou mostrar pra vocês o viveiro de eucalipto. Eu fiz antes desses aqui. E foi mais como uma vitrine. Tá? Ah Ju, qual que é melhor? O de eucalipto ou o de ferro? Quero interromper aqui um pouquinho esse vídeo. Que com certeza tem muita gente que queria saber como que era o criatório. Então estamos entregando aqui tudo pra vocês. E pra fortalecer o canal não se esqueçam. Vamos deixando o like. Clica ali no joinha pra curtir o nosso vídeo. Ok? Se você ainda não é inscrito se inscreva. Não custa. É só clicar ali embaixo na logo do sítio e se inscrever no nosso canal. E não deixe de clicar no sininho. É o sininho que vai indicar quando sair um novo vídeo. Ok? Vamos lá. Vamos continuar o vídeo que eu tenho certeza que vocês estão amando. Bora! Depende do que você pensa. Tá? Em praticidade. O que dura mais é esse daqui. É o de ferro. Mas o intuito lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês agora. Do viveiro de eucalipto. Foi mais uma vitrine. Tá? Foi mais pra enfeitar e pra colocar lógico algumas aves ali também. Funcionou muito bem. Tá? Tem que dar manutenção no eucalipto. De 5 em 5 anos mais ou menos. Você tem que aplicar um osmocolor. Tá? Às vezes começa a dar um cupim. Você tem que combater. Então você tem aquela manutenção que não precisa aqui. Que não tem aqui no viveiro de ferro. Tá? Porém, a beleza é incomparável. Ok? Vamos lá então que eu vou mostrar pra vocês agora os viveiros de eucalipto. Tá? Aqui em cima eu fiz umas bancadas com tela e coloquei umas rosas do deserto produzidas aqui mesmo. Então, na hora que nós estivermos passando pra mostrar os viveiros de eucalipto, vocês vão ver do lado as rosas do deserto. Aquelas rosas do deserto ali nós colhemos sementes e plantamos. E deu aquilo dali. No final aqui tem alguns enchefos que eu comprei. Mas a maioria aqui são sementes daquelas rosas do deserto lá. Essas plantas estavam lá dentro da estufa, dentro do orquidário, junto com as orquídeas. Mas uma dica que eu vou te dar, não funciona, tá? Rosas do deserto, ela tem que estar no sol pleno. Não pode ficar na sombra, nem no sombrite igual tá lá. Tem que ser sol mesmo e água. Esse é o remédio pra rosas do deserto. E tá funcionando muito bem. Já tem inclusive várias plantas ali florindo, tá? Vamos lá que tem muita gente que gosta de rosas do deserto. Vamos colocar mais de perto pra eles. Trinta minutos. Vamos por aqui. Foca. Aqui, como eu disse, são plantas que foi colhido semente aqui. E aí nós fizemos essa plantação, né? O interessante é que das mesmas matrizes vão ter flores mais claras e flores mais escuras. Vamos lá, então, pra não sair do foco do vídeo, né? Às vezes a gente empolga que vai querer mostrar mais coisas. Embora eu sei que tem muita gente que gosta. Vamos lá, então, nos viveiros de eucalipto. Outro detalhe também, pra quem tem sítio, é... Aqui eu plantei muitas árvores. Bastante mesmo. Tem aqui... Inclusive tem o IP ali que tá florido. É o IP rosa. Hoje de manhã nós tiramos uma foto do IP amarelo. Vou até pedir pra colocar essa foto aqui de imagem de apoio pra vocês. Tá muito lindo. Então, sempre que você... Se você que tem... Um sítio, uma chata, alguma coisa assim. Sempre que você tiver um espaço, plante uma árvore. Isso vai atrair muitas, muitas aves, tá? Tem ali, por exemplo, fruto do sabiá. Essa planta é sensacional pra ave de fruta, tá? Eu digo ave de fruta porque eu gosto muito também de ave de fruta. Porque elas são muito coloridas, né? Aqui tem várias saíras. Gaturama. Corrupião. Sanhaço. E por aí vai. Tem muitas, muitas aves que frequentam aqui comendo essas frutas, tá? E lógico, os IPs, além de dar uma florada muito bonita, eles servem também de puleiro, né? Pras aves. Além de sombrear e tudo mais, né? E sempre que você puder plantar também uma fruta, plante. Porque, quem sabe, na hora que você estiver passando, fazendo um vídeo, você também não vai degustar uma pitanga. Minha fruta tá quente. Aqui tem abil. Abil roxo, né? Eu prefiro o amarelo, tem o amarelo também. Tem pitanga, acerola, jaboticaba e várias variedades de manga. Aí em cima tem laranja também, mexerica, alguns sitos. Além das orquídeas, né? Que também eu plantei nos pés de pê. Como é uma árvore bem rugosa, ficou muito bom as orquídeas aqui. Quer dizer que elas estão bem enraizadas. Vamos lá. Só vou pegar uma jabuticaba agora. Quem planta, colhe. Ah, vou voltar aqui. Ah, sim. Ah, foi. Ah, eu tenho aqui. Ah. Tchau, tchau. Essas rosas do deserto aqui, é que são as mães daquelas plantas que estão lá em cima. Repare aqui, ó. Aqui, daqui é que sai a semente da rosa do deserto. Inclusive, essa vargem aqui é uma vargem que foi uma flor que foi polinizada pelo meu amigo Marcos Júnior, do Marcos Júnior Orquídeas, tá? Uma indicação aí para seguir a rede social dele. Marcos Júnior Orquídeas foi ele que fez a polinização e virou essa vargem linda aqui, olha. Marcos Júnior Orquídeas Agora aqui, nós temos os uveiros de eucalipto. Eu plantei essas tuiavela, tá? Cipreste italiano, o nome dessa planta. Já cresceram bastante, como vocês podem ver. O único detalhe que tem desse uveiro de eucalipto é alguns detalhes, na verdade, né? Eu coloquei uma madeira grossa para ficar mais bacana, mais bonito. E aí, as aves fazem cocô e dá uma sujeira ali. Então, você não pode ter tanta ave dentro de um uveiro desse. E de 15 em 15 dias tem que ser feita a lavagem, tá? Tem que lavar, então, de 15 em 15 dias com a maquininha, com aquela máquina de pressão. Mas, fora isso, super tranquilo, eu indico, sim, fazer esse tipo de uveiro como vitrine, como enfeite, né? Principalmente para os turacos, que eles não destroem nada. Essas plantas aqui, aqui tem frutos do sabiá. Foi só o corqueiro que eu plantei. As plantas que tem aqui, tem uma outra planta nativa também aqui. Eu esqueci o nome dessa planta agora. Mas, todas essas plantas aqui nasceram aí naturalmente e eu deixei e não cortei. Tem a saque, já está brotando ali. Então, eu vou deixando, no caso dos turacos aqui, eu não tiro nada. E as plantas vão ali, que eu sempre tenho que podar. Ó, já foi podada uma ou duas vezes. Já vou ter que podar de novo, porque senão ele vai estufando a tela para cima. Frutos do sabiá é uma planta que cresce muito rápido, tá? Então, esse tipo de viveiro, eu indico, tá? De eucalipto. Só que ele tem essa... Você tem que dar essa manutenção nele. A bateria está zoando. Reparem que aqui nós temos ecletos. Eu coloquei os ecletos aqui para voar um pouco. Mas, não tem nenhuma planta, por quê? O Picitacídio, ele destrói tudo. E aqui, agora, nós temos a criação de frutos. Eu quase não divulgo, porque eu ainda não tenho a venda. Nós estamos ainda fazendo um plantel, tá? Mas, já tem alguns resultados. Aqui, já é o filhote nascido aqui. Várias fêmeas estão com ovo. Aqui nós temos alguns filhotinhos. Aqui eu coloquei o sistema de papel. Porque fica bem mais fácil a limpeza. Hoje, por exemplo, que é dia de limpeza. É só chegar, puxar esse papel e colocar ovo. E aí o fundo está tudo trocado. É bem interessante esse sistema, tá? De banqueja e papel. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Desse tour pelo criatório. Peço a você, que ainda não deixou o like. Vamos fortalecer o canal? Vamos fortalecer o vídeo? Clica ali no joinha. Para deixar o like. Beleza? Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal. Que, com certeza, vai fortalecer demais. Vamos ficando por aqui. Ao final de mais um vídeo de valor para vocês. Espero que tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.